A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje a gente está aqui nesse ambiente maravilhoso que é o Espaço Gastronômico Shima Garden, aqui na Serra Gaúcha, no Caminho das Pedras, um lugar fantástico para quando você vier visitar a Serra Gaúcha. Mas a gente está aproveitando também esse momento que o Israel veio me visitar, o Israel veio me fazer uma visita, para a gente conversar um pouco sobre um assunto que eu acredito que ele é muito importante, muito relevante em todos os aspectos das Escrituras, que é falar sobre a diferença entre as obras da lei e a fé em Cristo, ou como a gente fala no Novo Testamento sobre a lei na Nova Aliança. Parece até estranho quando a gente fala de lei se tratando de graça, algumas pessoas confundem com legalismo, mas é sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje. Então vamos falar sobre as obras da lei e a fé em Cristo, e como existe uma lei da liberdade, mesmo ainda assim sendo lei, a lei de Cristo. Então, hoje eu quero aproveitar que o Israel está aqui, e eu quero fazer algumas perguntas que eu acredito que são relevantes, e que eu acredito que todo mundo deve ter essas perguntas em relação a esse assunto, de obras da lei e graça. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar, Israel, como entender a lei na Nova Aliança, visto que quando a gente lê sobre lei, a palavra lei é abrangente e ela trata de diversos aspectos, lei como Torá, como Escrituras, como Profetas, a própria lei de Cristo, lei da liberdade, como entender essa questão? Quero agradecer os irmãos aqui, né, antes de iniciarmos, os irmãos que estão aqui acompanhando o meu canal Reino de Deus, o canal Graça e Conhecimento. Eu quero dizer pra vocês, irmãos, que esse assunto sobre lei e graça, ele é um assunto muito importante, tá? Entre todos os assuntos que a gente trata aqui nos nossos canais, festas, escatologia, as duas casas e tudo mais, eu quero dizer pra vocês que ele é o mais libertador, por quê? Porque esses outros assuntos, eles acrescentam coisas pra você no âmbito profético, mas entender a lei acrescenta muitas coisas até na sua vida, no seu âmbito pessoal e traz uma libertação, tá? Infelizmente, muitas pessoas estão presas a entendimentos como da própria igreja como um todo, que não tem o entendimento da lei, né? Você vê que as pessoas generalizam a lei como sendo sempre a mesma coisa, é tudo igual, outras pessoas como os judeus messiânicos, por exemplo, eles fazem uma diferença que não tá escrito aqui que a gente vai tentar tratar ao longo desse vídeo, e isso traz peso pra vida das pessoas, e eu mesmo, quando era judeu messiânico, tinha um peso na minha vida, influenciava no meu casamento, na minha vida pessoal, e quando eu tive ciência disso aqui que a gente vai tratar hoje, isso me libertou ao ponto de eu entender aquilo que a lei realmente quer dizer, tá? Então é um assunto muito importante, porque você vai ver que no Antigo Testamento todo se falava de muita lei, Deus falava da obediência à lei, Deus falava muito sobre a lei, aí quando chega no Novo Testamento é como se Deus acabasse com tudo isso, e a gente vai ver que não é bem assim, tá? Então a gente tem que cuidar daquele extremo onde você é muito legalista e também aquele extremo onde você é antinominiano, que é contra a lei, você não precisa fazer mais nada, não existe mais nada, não é assim, tá? A gente vai tentar entender isso, né? Irmão Tiago Tiz, você fez uma pergunta, como entender essas questões de lei? Por que que aparece a lei da fé, a lei da graça, estar debaixo da lei? Tudo isso. Então, infelizmente, o termo lei, ele não é compreendido pelas pessoas. Por que, irmãos? O termo lei no Novo Testamento, ele vai ser utilizado como a lei de Deus, vai ser utilizado como lei do pecado, vai ser utilizado como a primeira aliança, vai ser utilizado como a nova aliança, vai falar do sacerdócio levítico, vai falar de sacrifício pelos pecados, vai falar de circuncisão, vai falar da própria escritura e uma infinidade de coisas. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que vocês precisam meditar e ver qual conta está falando, perfeito? Quero fazer aqui um exercício com vocês, para vocês verem essas diferenças. Eu vou ler para vocês aqui em Gálatas 3, verso 11, tá? E diz assim em Gálatas 3, verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Você está lendo aqui, o que está dizendo aqui, irmão Tiago Tiz? Que as pessoas não são justificadas pela lei. Por quê? Porque a justiça de Deus vem pela fé. Então, é o primeiro contraponto, né? Perfeito. Então, as pessoas vão pegar este texto aqui para dizer que não existe mais lei. Agora, eu quero mostrar um outro texto para vocês, que vai estar lá em Romanos. Só que em Romanos 2, verso 13, olha o que Paulo, o mesmo Paulo que está falando lá em Gálatas, capítulo 3, verso 11, ele diz que a lei não justifica o homem, mas veja o que fala aqui em Romanos 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Você está vendo que coisa confusa? Parece uma contradição, né, irmão Tiago Tiz? E é justamente nessas confusões e nessas contradições que a igreja como um todo erra. O que eu quero dizer para vocês, irmão, que muitas pessoas não percebem, como eu falei para você, irmão Tiago Tiz, você sabia que aqui nas epístolas de Paulo existem duas leis? Todas elas têm um nome de lei, mas existem sim duas leis, irmãos, que a gente vai tentar trazer para você entender aqui. Uma lei que você precisa de fato praticar, mas uma lei que você não precisa praticar. Então, toda vez que você ver essas diferenças, é que tratam-se de leis diferentes, tratam-se de coisas diferentes que ainda que tenham o mesmo nome. Então, entendendo que existe essa diferença entre palavra lei e lei, inclusive foi até essa questão que a gente começou a conversar no fim de semana, onde eu falei aqui sobre a questão da Torá ser chamada de lei, e aquelas questões. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem ali uma expressão que é a expressão obras da lei. A pergunta que eu quero fazer, e eu acredito que essa pergunta talvez é uma pergunta muito importante e irrelevante, até para quem acompanha a gente, o que significa estar debaixo das obras da lei? Ou, quando Paulo diz assim que o que Cristo estava abolindo, quando ele vem na cruz, era as obras da lei. O que significa estar debaixo das obras da lei, ou sair das obras da lei? Perfeito. Então, irmãos, essa pergunta é muito importante, por quê? Aqui eu vou falar um pouquinho de algumas formas que as pessoas creem, tá? Quando nós pegamos, por exemplo, os adventistas, eles tiveram o entendimento que eles vão tratar como lei moral e lei cerimonial. Por que eu não utilizo a expressão lei moral e lei cerimonial? Porque a Bíblia não tem essa expressão lei moral e lei cerimonial. Os judeus messiânicos, por outro lado, quando se trata de estar debaixo da lei e obras da lei, eles entendem que trata-se de leis rabínicas. Então, quando Paulo falava assim, que nós não devemos estar debaixo da lei, na verdade, eles estão querendo dizer que, olha, Paulo está combatendo os judeus que estavam entrando na igreja e estavam ensinando leis rabínicas para a igreja. Então, Paulo estava dizendo, olha, vocês não devem estar debaixo de leis rabínicas. Vocês precisam cumprir toda a Torá de Deus, toda a lei da Primeira Aliança, mas vocês não devem estar debaixo de leis rabínicas. Então, isso acontecia comigo. Quando eu tinha esse entendimento, irmãos, por entender que estar debaixo da lei tratava-se de obras rabínicas, leis de homens, o que eu fazia? Eu cumpria as coisas da Primeira Aliança. As pessoas querem se circuncidar, querem guardar festas literais, querem fazer uma série de coisas que estão escritas na Primeira Aliança. Os adventistas, por outro lado, quando se trata de obras da lei, eles entendem que tratam dos ritos cerimoniais. E também, quando você diz que estar debaixo da lei, nós vemos que a lei é uma coisa negativa, eles vão entender que é a condenação da lei. Então, quem está debaixo da lei está debaixo da condenação da lei. Ou seja, se você está debaixo da lei é porque você comete pecados, e esse pecado vai agora ser julgado pela lei. Então, você está sendo condenado pela lei. Basicamente, essa é a interpretação deles. Existem outras, mas essas são as mais relevantes aqui para o estudo. Então, por que eu digo para você que o estudo da lei é libertador? Porque se você não tem o entendimento correto disso, você vai acabar ficando preso em coisas que às vezes não são necessárias. Você vai trazer uma divisão na sua casa. Você vai começar a brigar com as pessoas. Está vendo aqueles evangélicos lá? Eles quebram a lei de Deus. Está vendo aquelas pessoas lá? São vivendo em Babilônia porque estão quebrando a lei de Deus e o diabo, etc. Não. A gente precisa entender essa questão. Você me perguntou o que é estar debaixo da lei e obras da lei. Perfeito? Então, eu quero ler um texto para você que vai estar lá em Gálatas. Capítulo 4, a partir do verso 21, onde a gente vai começar a entender isso aqui de forma praticamente definitiva. Quando você entende isso, você vai ver que vai ser libertador para você entender o que significam esses termos. Lá em Gálatas, capítulo 4, não é mesmo? Não, Tiago Tis. Paulo vai responder o que significa estar debaixo da lei. Eu quero só dar um parênteses aqui. Irmãos, eu posso falar sobre o judaísmo messiano porque eu estive nesse meio. Os judeus messiânicos têm a mania de deturpar as epístolas de Paulo. Você vai pegar traduções feitas por eles ou comentários. Você vai ver que sempre quando estiver assim, debaixo da lei ou obras da lei, eles vão estar falando e traduzindo ali aqueles termos por legalismo, estar debaixo de uma cultura da perversão da Torá, legalismos rabínicos, legalismos etc. dizendo que justamente Paulo estava combatendo o legalismo que vinha dos rabinos. E aí para isso eles vão utilizar um documento que eles acharam lá no Mar Morto, onde dizia que obras da lei eram os ritos de purificação do templo, os ritos sacerdotais que os judeus faziam. Mas você precisa entender uma coisa, irmão. Paulo não estaria aqui utilizando um texto do Mar Morto para explicar as suas cartas, mas ele estaria explicando com coisas da própria escritura. E Gálatas capítulo 3 e 4 são muito reveladores. Mas eu vou mostrar para você aqui Gálatas capítulo 4, que inclusive vai revelar para nós até epístolas de Romanos que falam sobre Esaú e Jacó. E aqui nós vamos ver que vai falar de Ismael e de Isaac. Então vamos prestar atenção aqui. Diz assim no verso 21. Dizem-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Percebe? Aqui Paulo está explicando o que é estar debaixo da lei. Vocês que dizem que querem estar debaixo da lei, vocês não escutam a lei? Olha aqui que coisa interessante, irmãos. Aqui você tem a expressão lei duas vezes. E essas duas expressões são leis, mas são utilizadas para duas coisas diferentes. Paulo está dizendo, vocês querem estar debaixo da lei, mas vocês não escutam a lei? Essa expressão pode ser traduzida da seguinte forma. Olha, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não escutam o Pentateuco? Vocês não leem o Pentateuco? Então, obras da lei e debaixo da lei tem um sentido. E aqui escutar a lei tem um outro sentido, um sentido de escritura, um sentido de Pentateuco. Todas as vezes que você ver assim lei e profetas, geralmente está falando de escritura. Jesus diz assim, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Jesus não estava falando no sentido de obediência ali, mas ele estava falando no sentido de escritura. Eu não vim abolir a escritura. Por quê? Porque na escritura estão cumpridas, né? Na escritura estão escritas as coisas que precisariam se cumprir. Então ele diz, eu não vim para abolir a lei e os profetas. Eu não vim desfazer o que eles falaram, mas eu vim para cumprir. Então é um outro sentido que nós temos aqui. Então ele diz assim, Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são as duas alianças. Uma na verdade se refere ao mundo Sinai, que gera para a escravidão este agar. Está aqui a resposta. Paulo estava dizendo que as pessoas aqui, ele vai dizer ali nesse mesmo texto, que quem chega em Cristo, quem está na graça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é considerado a estar na liberdade. Mas havia uma presença judaica nessas igrejas, que estavam dizendo, como você vai ver lá em Atos capítulo 15, que as pessoas para serem salvas, elas precisavam o quê? Se circuncidarem. Elas precisavam cumprir tudo que estava na lei de Moisés para serem salvas. Então nós vamos ver que Paulo aqui está mostrando que haviam pessoas em Gálatas, que depois de serem pregadas, receberem o Evangelho de Cristo e estarem debaixo da nova aliança, veio uma presença judaica e começou a perverter elas para fazer com que elas voltem para a primeira aliança. E como elas faziam isso? Dizendo que as pessoas precisavam se circuncidar. Então a circuncisão fazia com que a pessoa estivesse no contexto de debaixo da lei. Mas ele responde aqui, estas coisas são alegorias, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere a um monte de Sinai, que gera para a escravidão. Então, eram pessoas que estavam saindo da liberdade e indo para a escravidão. E o que é escravidão? É agar. E agar aqui vai revelar para nós que representa a primeira aliança. Então, moral da história, estar debaixo da lei, é estar debaixo da primeira aliança. Pessoas que nós, como gentios, que entramos na nova aliança, estavam voltando agora para a primeira aliança. Esse é o ápice do termo aqui, obras da lei e debaixo da lei. Quando você entende o estar debaixo da lei, automaticamente você vai entender obras da lei. Todas as vezes que você vê a expressão obras da lei, veja como vai estar se referindo ao quê? Estar debaixo da escravidão. Vai estar se referindo a coisas relacionadas àquilo que está escrito na primeira aliança. E por que obras da lei? Irmão, agar foi uma concubina de Abraão, perfeito? E ela vai dar um filho para Abraão chamado Ismael. E olha o que a Escritura vai dizer. Ora, agar é o monte de Sinai na Arábia que corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Um escravo. O que ele precisa fazer? Obras, não é mesmo? Então, quando Abraão teve um filho com agar, agar era uma serva. E este filho também passa a ser servo. Portanto, irmãos, se a primeira aliança é agar e você participa da primeira aliança, aqueles participantes das alianças vão ser como filhos dessas alianças. Quem está na primeira aliança é filho de agar. E se você é filho de agar, você é? Escravo. Escravo, servo. E o servo, irmãos, para ele receber alguma coisa do seu senhor, ele precisa o quê? De obras. Precisa de obras. Precisa trabalhar. Agora, o filho não. Sara, que era livre, que representa a nova aliança, como vai dizer aqui. Mas a Jerusalém lá de cima é a livre, o qual é a nossa mãe, porque está escrito Alegra-te, o estéreo, que não destes à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais são numerosos os filhos da abandonada do que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Isaac era filho de Abraão. E se ele era filho, ele era herdeiro. Então, essa é a relação da graça e a relação de obras da lei, de estar debaixo da lei. Quando você está debaixo da lei, você está debaixo de agar. E você precisa praticar obras para receber a sua recompensa como salário. É interessante que, quando você fez essa colocação entre os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac, um é servo, outro é filho. E é nessa questão de Isaac que a gente vê a questão do filho e a gente vê a graça de Deus. Porque o servo tem que fazer obras para merecer. Enquanto o filho, ele não precisa fazer nada para herdar. Porque ele é filho, é a graça, é dado de graça para ele. Exatamente. É essa a questão. Então, é exatamente isso que o Tiago Tis falou. Ou seja, quem está debaixo da primeira aliança, debaixo da lei, precisa praticar obras da lei. E essas obras da lei eram aquilo que estava apontado na primeira aliança, como sacrifícios, como circuncisão, como uma série de coisas que eu vou mostrar para você aqui agora. Então, para você entender melhor, irmãos, vou tentar explicar. Obras da lei falam de obras que aqueles que estão debaixo da lei precisam praticar. E essas obras da primeira aliança que nós vimos, o que é? É a circuncisão, é sacrifício pelos pecados, não é mesmo? São todas aquelas coisas que estavam na primeira aliança, inclusive os adventistas vão chamar de lei cerimonial. Está certo esse termo, só que ele não aparece na Escritura. Por isso eu não utilizo ele. E aí nós vamos ver que, então, os servos precisam praticar obras. Porém, os filhos recebem do seu pai sem praticar nenhum trabalho, porque ele é servo, ele é um herdeiro. Então, eu vou receber todas as coisas do meu pai por eu ser um herdeiro. Se você tem um empregado, não é mesmo, Tiago Tiz? Você não vai dar aquilo que é do seu filho para o seu empregado, mas você recompensa ele pelo trabalho dele. Se você tem um servo fiel, você paga ele. Assim também, irmão, a primeira aliança é como se as pessoas fossem servos. E os servos precisam trabalhar para receberem. Então, é aquilo que a palavra vai dizer, né? Que as ordenanças, todo aquele que cumprir as ordenanças, por ela viverá. Toda vez que Moisés falava, farás isso, fará aquilo que vocês vão viver por meio disso, isso são obras da lei. Mas Paulo vai dizer que a justiça da fé é aquela que diz, né? A palavra que está na tua boca e no teu coração, essa é o que? É a nossa justiça da fé. Quando você confessa e você crê, você se torna filho, então você vai ser justificado sem essas coisas. E aqui em Gálatas capítulo 5, verso 1, vai dizer o seguinte, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vou submetais de novo a julgo de escravidão. E olha o que ele vai aplicar aqui, estar debaixo da lei e a obras da lei. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar de Cristo, nada vos aproveitará. Está vendo? Essa circuncisão aqui, irmão, você vai ver lá que em Atos capítulo 16, você vai ver que Paulo vai circuncidar Timóteo. Aí os judeus messiânicos vão utilizar isso para dizer que você precisa se circuncidar. Mas é mentira, irmãos, por quê? Paulo estava circuncidando Timóteo por causa do testemunho para ele pregar no meio dos judeus. E o texto vai dizer, ele circuncidou a Timóteo por causa dos judeus. Mas quando Paulo fala de circuncisão aqui, você tem que entender que tem um conjunto de coisas. As pessoas estavam se circuncidando aqui para voltarem para a primeira aliança. Se você se circuncidar, automaticamente você agora vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que estar debaixo de festas, você vai ter que estar debaixo de uma série de coisas que estão na primeira aliança. E na primeira aliança, se você não cumprisse tudo isso, você morria. Você era apedrejado, você era morto. Então por isso que ele fala, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Liberdade é Sara e é a nova aliança. Permaneceis, pois, firme e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. H, primeira aliança. Liberdade, nova aliança. Escravidão, antiga aliança. Aí ele vai falar, Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, e de Cristo vos desligaste, vós que procurai justificar-vos na lei da graça decaíste. Como assim da graça decaíste? Irmão, graça é a justiça de Deus sem obras da lei. Mas se você se circuncide e volta para a primeira aliança, você não tem mais graça. Acabou a graça, você está debaixo da lei novamente. Debaixo de agar, você é servo. É isso que ele está falando aqui. Israel, explica aqui um pouco para nós, sobre essa questão de herança, e essa questão de salário, de você ter que receber por meio das suas obras. Perfeito, tá. Irmãos, a primeira aliança vai ser chamada de agar. Nesse vídeo a gente não vai poder entender, mas nós vamos entender que a primeira aliança, ela vai ter essa relação com o servidão, por quê? Porque, irmãos, quando nós olhamos para a primeira aliança lá, nós vamos ver que vai ser dado um tabernáculo terreno, não vai? E esse tabernáculo terreno, ele vai ser edificado com o quê? Com materiais do Egito. Por exemplo, a madeira que vem do Egito. Ele vai ser edificado com peles de animais que vieram do Egito, com ouro que vem do Egito. Uma série de coisas relacionadas ao contexto ali de escravidão, Egito. Isso já era uma realidade para nós. Então, existiam muitas coisas que os servos de Deus naquele contexto precisavam praticar, e isso vai ser tido como um trabalho do povo para Deus. E na nova aliança você não tem isso. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha um templo literal. Abraão não fazia sacrifício pelos pecados no sentido como tinha na primeira aliança. Abraão não fazia uma série de coisas. E essa série de coisas vão ser tidas como o trabalho da lei. Então, se você não trabalhasse, você, imagina que você tem uma empresa, e essa sua empresa tem um funcionário lá que gosta de ficar dormindo, gosta de não fazer as coisas, o que você vai demitir? Era a mesma coisa, quem não cumprisse aquelas coisas, morreria. Seria extirpado muitas vezes do povo, como a palavra fala. Então, olha o que Deus vai falar aqui para Abraão, tá? Vai dizer assim, Algumas pessoas vão distorcer esse texto aqui e vão dizer que trata-se de qualquer obra, mas não, irmãos. Vamos um pouquinho para trás. Romanos 3, verso 27, diz assim, Aí, então, você pula um pouquinho para frente, dois versos para frente, vai dizer assim, Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, tá? Irmãos, aqui no verso 31, a lei, ela já tem um outro significado, ela tem o significado de escritura, porque na escritura fala da justiça da fé, mas quer dizer que a lei anula a justiça da fé? Não. Por quê? Porque ela levou o povo até que a fé, como temos hoje, se manifestasse. A fé, quando eu falo, é a morte e ressurreição de Cristo. Você poderia ler esse texto assim, Anulamos, pois, a escritura pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a escritura. Por quê? Porque na escritura, quando fala da vida de Abraão, fala da justiça da fé que ele teve. E aí ele vai dizer, Acaso Abraão foi justificado estando circunciso ou incircunciso? Sim, na incircuncisão, mostrando que não foi a circuncisão que representa a primeira aliança que justificou Abraão, mas a sua incircuncisão foi justificada por meio da sua fé em Deus. Então você entendeu o que é que fala aqui? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí no verso 1 de Romanos 4, que é uns dois versos, três versos para frente do que eu li, vai dizer assim, Que, pois, iremos alcançar da Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Mas que obras são essas, irmãos? Ao que nós lemos há uns quatro, cinco versos atrás, obras da lei, jactância, percebe? Gloriar-se a si mesmo. Porque os judeus tinham mania de gloriar-se para cumprir os preceitos da lei. Tem aquela história, o publicano e o fariseu. O fariseu estava lá orando para si mesmo, dizendo, Graças a Deus, ó Senhor, que eu não sou como aquele publicano, pecador, pois eu dou meu dízimo, eu dou meu entro, faço jejum, cumpro a lei, e batia, né? Dizendo que era justificado diante de Deus. Mas o publicano dizia assim, Senhor, se propício a mim, pois sou pecador. Percebe? O fariseu estava tentando justificar por aquilo que ele fazia. Pelas obras da lei. Mas o publicano, sendo pecador, foi justificado diante de Deus porque ele creu que Deus era propício para ele. Pela fé. Pela fé, irmãos. Ele teve fé que Deus o perdoaria. Então isso é a justiça da fé e a justiça da graça. Então quando fala aqui de obras para Abraão não se gloriar, são obras da lei. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso não foi imputado como justiça. Então aqui no verso 4, Paulo vai explicar essa relação das duas justiças que tinham na primeira aliança e na nova aliança. Ora, o que trabalha, verso 4, o que tem obras. Trabalhar no grego é ergon, significa trabalho. O seu salário não é considerado como favor. Algumas traduções vão estar como graça e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele está dizendo aqui? O que trabalha, ou seja, o que tem obras. A sua justiça, o seu salário, não é atribuído como graça, mas é atribuído como uma dívida. Então quando você trabalhava na lei, você recebia do Senhor como dívida, como servo. Mas aqui está o nosso caso, da fé. Mas o que não trabalha, ou seja, não tem obras, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, obras da lei trata das obras que os servos, filhos de Agar, têm que praticar para receber o seu salário. Mas a fé e a graça, simplesmente, você se torna filho e os filhos não precisam praticar obras da lei para receberem a herança do seu pai, ok? Aqui, eu quero fazer mais uma pergunta, tá? Porque eu acredito que esse assunto é muito profundo. E como a gente tem falado, ele é muito libertador quando você compreende, né? A pergunta que eu quero fazer agora, Israel, é o seguinte. Quando a gente olha para as obras da lei, ela passa uma sensação, quando a gente lê o Velho Testamento, quando a gente chega no Novo também, que as obras da lei, regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, e todas essas coisas, elas não eram da vontade de Deus para o homem. Tu poderia explicar isso um pouquinho para nós? Como a gente pode ver essas obras da lei e se esse era o projeto inicial de Deus ou não? Lembra que eu falei para você no início do vídeo das duas leis? E isso que a maioria dos cristãos não entende. Irmãos, no Novo Testamento vão ter duas leis. Em Romanos 2, capítulo 13, vai dizer assim, que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas em Gálatas, capítulo 3, versos 11, vai dizer que aquele que pratica a lei não será justo diante de Deus. Como assim? Em Romanos diz que é justo e em Gálatas diz que não é justo. Por quê? São duas leis diferentes. Em Romanos 2, ele vai falar da lei que é da vontade do Senhor, que sempre foi da vontade de Deus. Mas em Gálatas, ele vai falar de uma lei que foi acrescentada, não pela vontade de Deus. Os fariseus chegaram assim para Jesus e disseram, Bom mestre, é lícito dar carta de divórcio para a sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus vai dizer assim, Vocês não têm lido o que Moisés disse? Deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua mulher? Moisés vos deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, porque não era assim o princípio. Mas deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Irmãos, a vontade de Deus sempre foi que existisse uma só carne. A vontade de Deus é que não existisse carta de divórcio. Deus deu a carta de divórcio na lei por causa da dureza do coração do povo. Percebe que esse mandamento não era da vontade de Deus? É um mandamento que foi acrescentado por causa da dureza do coração. Quando você vai para Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 8, capítulo 9, vai se falar muito da lei e de mandamentos carnais. E quando você vai lá para Hebreus 10, vai dizer assim, ele tratando sobre a lei e sobre os sacrifícios pelos pecados, ele vai usar a seguinte expressão, está escrito, sacrifícios e ofertas pelo pecado tu não quiseste, antes o corpo me preparasse. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então nós vimos aqui que carta de divórcio não era da vontade do Senhor e sacrifícios pelos pecados não eram da vontade do Senhor. Então quando ele fala ali, remove o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, remove a primeira aliança para estabelecer a nova, cortando tudo aquilo que não era da vontade de Deus. Irmãos, eu postei um vídeo aqui no canal tratando do tabernáculo de Moisés, onde eu demonstro que quando o povo esteve no deserto, Deus acrescentou vários mandamentos que não eram da sua vontade e que ele veio tirando esses mandamentos que eram contra nós, que eram contra o povo, que Deus não tinha prazer, mas que ele teve que acrescentar por causa da transgressão até que Cristo viesse e esses mandamentos foram desfeitos. Deus coloca coisas na lei que não eram da sua vontade. Isso trata de sacrifícios pelos pecados, derramamento de sangue, um templo literal, um tabernáculo literal, circuncisão na carne, uma série de coisas. Então esse é o motivo por que Deus chama a primeira aliança de Agar. Irmãos, Agar veio como uma falta de fé de Abraão. Deus fez a promessa para Abraão e ele queria que ele cresça plenamente com Sara, mas quando Sara não creu plenamente na promessa, ela chama Agar e Agar vai dar um filho para Abraão que não era da vontade de Deus. E assim como Agar veio por causa da carne, também a primeira aliança veio por causa da transgressão e da carne, mas agora ela vai ser removida. Se Abraão tivesse obedecido de fato a Deus no sentido de ter aquela confiança plena, ele não teria querido dar uma mãozinha para Deus chamando uma outra mulher, como Sara fez, mas Isaac teria nascido. Porém, quando Sara teve aquela dúvida, ela não deixou de crer na promessa, mas ela disse assim, olha, vou dar uma mão para Deus para lhe cumprir essa promessa, porque eu sou estéreo e ele não vai cumprir isso. Aí ele chama Agar e Agar vai dar um filho da carne, percebe? Obras da lei, estar debaixo da lei, servo. Agora vem Ismael que não era da vontade de Deus, vem a primeira aliança que não era da vontade de Deus, vem Agar que não era da vontade de Deus. É uma relação com a primeira aliança que vai ser introduzida com mandamentos de servidão, ordenanças de servidão. É interessante que quando a gente olha para essa relação entre a primeira aliança e a nova aliança, Paulo vai falar para nós que aqueles que querem voltar para a primeira aliança, para a velha aliança, é como se eles estivessem colocando um véu. Da mesma forma como Moisés, ele usava um véu para que as pessoas não vissem a glória desvanecer, a gente vê que aqueles que estão querendo voltar para as obras da lei, é como se eles estão colocando de novo um véu sobre o seu coração. Então a gente tem essa questão entre a escravidão e a liberdade, a lei da liberdade, a gente tem esses paralelos. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Como que a gente pode ver a velha aliança sendo falada por Paulo como se fosse um véu que está posto sobre o coração? Irmãos, a antiga aliança é muito importante, por quê? Porque ela tem uma relação de sombras. E essa relação de sombras só vai ser desvendada por meio do Espírito Santo, perfeito? Se você está na carne, se você não anda na vontade do Senhor, se você não tem um espírito, se você é ateu ou se você não tem uma compreensão correta, a Bíblia vai nos mostrar que é como se nós tivéssemos um véu, perfeito? Então por que muitas pessoas não conseguem interpretar corretamente as coisas? Porque existe um véu que é a carne no coração delas, tá? Hoje, quando nós olhamos a antiga aliança, nós vemos essa antiga aliança por meio dos olhos do Espírito e enxergamos a Cristo. Nós vimos o quê? Um judeu vai ver o quê? Um sacrifício pelo pecado, ele vai ver um simples cordeiro com derramamento de sangue. Um que é um homem nascido de novo com espírito, ele vai olhar para aquele cordeiro e ele vai ver Cristo. Um homem que não tem o espírito, ele vai olhar para o tabernáculo e ele vai ver um tabernáculo. Uma pessoa que tem o espírito, ela vai ver o tabernáculo e ele vai ver Cristo. Deus, ele centralizou tudo em Cristo para que você enxergasse Cristo na Escritura. Mas, existem duas formas de ler que nós vamos ver aqui. Então olha que interessante. Verso 4 de 2 Coríntios, capítulo 3. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se vestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não puderem evitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da morte e da condenação foi glória em muito mais proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que o autor foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre a excelente glória. Já vou explicar. Porque, se o que se desvanece tem a sua glória, muito mais glória tem o que permanente. Pois, tal esperança servimos de muita ousadia no falar. Olha o que ele vai dizer agora. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte, ao Senhor o véu lhe é retirado. Vamos tentar explicar isso aqui, irmãos. O que ele está dizendo? Ele está comparando as duas alianças aqui, o Sol e a Lua. Vou explicar para você. Irmãos, quando nós vemos que está a noite, nós vemos a Lua no céu, perfeito? Você vê a Lua, a sua claridade, ela tem a sua glória, ela tem o seu brilho. Então, quando amanhece e vem o Sol, veja, o Sol tem uma glória tão grande que ele vai ofuscar a Lua. A Lua vai desaparecer na glória do Sol. A Lua tem a sua glória, tem a sua luz, mas o Sol tem uma luz muito maior que vai ofuscar a glória da Lua. Assim, ele está dizendo que a primeira aliança teve a sua glória. Ela tinha o seu brilho porque revelava o pecado, fazia uma série de coisas e conduzia o homem, para que o homem, através dessa condução, pudesse chegar até Cristo hoje. Mas, quando vem a nova aliança, a nova aliança vai ser comparada o que? Ao Sol. E essa nova aliança, como o Sol, vai tirar todo o brilho da antiga aliança, ao ponto que agora a nova aliança vai resplandecer como o Sol. E aí ele vai fazer uma comparação, dizer que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés, que estava gloriosa. Lembra quando Moisés subiu lá no monte, onde ele esteve com o Senhor? Nós vamos ver que o Senhor, com a sua face gloriosa, vai botar a mão sobre a sua face e vai passar por Moisés. E aí nós vamos ver que Moisés vai ver as costas de Deus. Mas a face de Moisés vai ficar gloriosa. Quando Moisés desce diante dos filhos de Israel, os filhos de Israel não conseguem olhar para a sua face pela glória de Deus que estava na face de Moisés. Então Moisés vai colocar um véu para poder falar com o povo. O que significa isso, irmãos? Aqui é aquilo que Paulo está falando, que é no coração daqueles que estão debaixo da primeira aliança existe um véu. E esse véu é o quê? É a carne. Então quando eles olham a primeira aliança, eles olham a primeira aliança com o véu. E o véu representa o quê? A literalidade. Se você tem o véu no seu coração, você enxerga a primeira aliança como sangue, sacrifícios, etc. Mas quando você tira o véu da face de Moisés, é a face gloriosa de Moisés. Revela-se a glória que está em Moisés e a glória que está em Moisés é Cristo. Então quando você olha com o véu, você vê carne. Mas quando você tira o véu e você vê a face gloriosa de Moisés, a face gloriosa de Moisés representa a nova aliança que é a glória de Cristo. Então existem duas formas. Você olha com o véu e você olha sem o véu. O véu na face de Moisés representa a primeira aliança. Tirou o véu, vem a nova aliança que representa Cristo. Portanto, você precisa enxergar a nova aliança por meio da antiga aliança sem o véu na face. E isso só é possível quando você recebe o Espírito Santo. Por isso que tem tantos ateus, tantos incrédulos, tantos judeus que tentam interpretar a Escritura a seu bel prazer sem ter o Espírito e vão enxergar muitas coisas. Sacrifícios pelos pecados, templo literal. Vão querer estabelecer aquilo que é literal. Por quê? Porque estão na carne. Porque não tem o Espírito para interpretar. Então hoje nós vemos a antiga aliança, nós vemos o templo de pedra, nós vemos dízimo, nós vemos tudo isso de forma, olhando a lei sem o véu, por meio do Espírito. Talvez uma das últimas perguntas que eu quero fazer, e talvez até a mais importante é, quando a gente fala sobre as obras da lei, a gente sabe que está muito associado à primeira aliança, como a gente está falando aqui. E quando a gente olha em contraponto, nós temos a fé em Cristo. Então a gente tem aqui as obras da lei, a gente tem a promessa. A gente tem aqui um coração de pedra, que você tem um coração de carne, você tem o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então sempre que a gente fala, a gente está fazendo um contraponto entre lei e graça. Porém a pergunta que eu quero fazer, e talvez essa é uma das mais importantes, é, quando a gente fala da lei da escravidão, a gente tem em contrapartida a lei da liberdade. E muitas pessoas pensam que a graça, ela é a ausência de lei. E eu queria te perguntar assim, como é que você vê? A graça, ela é uma ausência de lei, onde você tem carta branca para pecar, porque Deus te justifica pela graça, agora é só você ter fé e pedir perdão? Ou existe ali, como a gente vê, uma lei da escravidão, mas existe uma lei da liberdade? Ainda assim, é uma lei de Cristo. Essa pergunta responde muito ao que os antinominianos falam, porque eles dizem assim, olha, na graça não existe mais pecado. Não existe mais o pecado, então, porque não tem mais nenhum tipo de lei, etc. Irmãos, graça não é sinônimo de pecado. Graça é o quê? É a forma como você justifica, você é justificado por Deus, por meio do sangue de Cristo, sem obras da lei. Mas você precisa andar na vontade de Deus. Em Mateus, capítulo 7, vai dizer, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a palavra iniquidade ali, no grego, é a palavra anomia, que é a ausência de lei, ser contra a lei. O próprio anticristo vai ser chamado do iníquo. E iníquo é aquele que se levanta contra a lei. Então, existe uma lei de Deus. Em Jeremias 31, verso 31 a 34, vai ser dito que a nova aliança é colocar a lei de Deus no nosso coração. Então, a lei de Cristo, que é a lei da graça, é justamente a lei de Deus no seu coração. João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E Judas... O próprio Mateus, ele vai dizer assim que, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ou seja, a graça tem lei, tem mandamentos. Perfeito. E lá na epístola de Judas, antes de Apocalipse, vai ser dito que algumas pessoas transformaram a graça de Deus em libertinagem. Paulo vai dizer em Romanos, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Continuaremos no pecado por causa disso? Lógico que não. Longe de nós. Então, lá em Tiago vai dizer o seguinte, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, a primeira aliança vai ser chamada de Agar, que é a lei da escravidão. A nova aliança vai ser chamada de quê? De Sara, que é a lei da liberdade. Nós seremos julgados por meio da lei da liberdade, porque nós estamos debaixo da primeira aliança. Sempre tem essa relação dessas leis. A lei que Paulo fala negativamente, é a primeira aliança. A lei que Paulo fala positivamente é a lei da liberdade, vai ser chamada de lei da graça, lei de Cristo. Em Hebreus vai dizer o seguinte, que a nova aliança foi instituída com base em superiores promessas. Lembra desse texto? Mas a palavra instituída ali no grego é a palavra nomoteses, que significa que a nova aliança foi dada como lei. Em Efésios vai ser dito que estamos debaixo da dispensação da graça. E a palavra dispensação ali é justamente a lei da casa. Existe uma lei na graça, é a lei da liberdade, que é a lei de Cristo. Você precisa entender que sim, a nova aliança tem uma lei. E é muito mais excelente que a lei da antiga aliança. Aquilo que era sombra passou para a realidade, mas a lei de Deus, aquilo que foi dado no Mutsinai quando Deus desceu, os dez mandamentos, sim, você precisa praticar essa lei. Não vamos entrar aqui no mérito do sábado, ok? Mas quando Deus deu a sua lei, que foi escrita em tábuas de pedra, hoje ela é escrita no seu coração e você precisa sim praticar ela, tá bom? Quando disse que o espírito te convence do pecado, é por quê? Porque ele está escrevendo a lei dele no seu coração. Eu acredito que nesse breve vídeo que a gente fez, já deu para trazer pelo menos uma luz sobre essa questão entre as obras da lei e a graça, a fé em Cristo, ou como a gente chama de a lei da liberdade, a lei de Cristo. O que a gente quis mostrar com esse vídeo é que a nova aliança, ela também tem uma lei. Só que talvez a grande diferença entre as obras da lei da primeira aliança e a lei da nova aliança, que também consiste em mandamentos de obediência, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, talvez a grande diferença aqui é que a lei do Velho Testamento, ela não te dava subsídio, ela te mostrava o pecado, ela mostrava o caminho que você deveria andar, mas ela não te dava forças para vencer o pecado. Por quê? Porque estava na carne. Enquanto quando a gente olha para a graça, para o Novo Testamento, para a promessa, e sempre que a gente fala de promessa, nós temos o espírito da promessa, e sempre que a gente fala da promessa, a gente lembra do espírito da promessa, nós vemos que na graça ainda assim existe uma lei, e uma lei, vamos dizer, até superior, mas você vê que no Novo Testamento, na nova aliança, nós temos o espírito dentro de nós, que nos dá subsídio de cumprir a lei de Deus e de vencer o pecado. Então, nós precisamos entender, quando a gente fala de graça, não é que Deus anulou a lei e agora você pode viver de qualquer maneira, pelo contrário, você agora tem o espírito que vai te ajudar a cumprir a lei de Cristo. Então, nós precisamos compreender, esse assunto é importantíssimo, hoje, eu aproveitei que o Israel veio me visitar para a gente trazer esse assunto, mas a gente ainda vai voltar a falar muito sobre obras da lei e a fé em Cristo, a graça, que também é uma lei para a nova aliança. Amém? Perfeito, então, irmãos. A gente vai trazer mais vídeos sobre esse tema, mas vamos encerrar aqui esse vídeo, tá bom? Se inscreva nos nossos canais, os links estão aí, nós pedimos aí que você se inscreva, compartilhe e deixe o seu like, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.